Primeiramente um boa pra nós E que mano Tô começando esse vídeo aqui e não sei nem o que falar O bagulho é louco rapaziada É isso que eu falo pra vocês, o bagulho é louco Rapaziada Mano, quero começar aqui ó Falando rapaziada Pra vocês, uma coisa Nunca desista do seu sonho Você que é menor aí mano Que quer ter um foguete Quer mudar de vida, sonha Mano, vou te dar algumas dicas Só o básico mano, que você já deve ter ouvido Testei e tá aprovado Faça o mesmo que é sucesso Primeiramente, estude, trabalhe Entendeu? Sempre tenha fé no de lá de cima Vai ter horas difíceis mano, vai ter horas difíceis Vai, se é louco, vai no desaperto Mas mano, é só uma fase parceiro É só uma fase Tudo passa nessa vida, entendeu? E mano, não desiste nessas horas Porque, tá ligado? Deus vai estar te preparando Mas quando chegar a vitória Meu parceiro O bagulho é gostoso mano O bagulho é gostoso Então rapaziada Mano, trabalhe, estude Tenha fé Mano, marcha pra cima do problema Faça o bagulho sem erro Mano, não atrasa ninguém Ninguém, rapaziada Ninguém, mano Ninguém Fiquei sem... Sem como... Como se fala mano Vendi a moto pra comprar outra Eu não sabia que essa moto Era difícil pra achar assim mano Não sabia rapaziada Não sabia mesmo Mano, a moto É raridade mano Encontrar Se encontrar Manda mensagem Os caras respondem As vezes não respondem As vezes responde Depois fala que vendeu Vende muito rápido mano O bagulho é foda rapaziada Essa moto aqui eu comprei como? Fui nas agências Mano, nem levei cano Não levei nada Eu não tava já com... Pouca fé, tá ligado? Nunca perdi a fé Mas tava com pouca Mas mano, graças a Deus mano Ele me abençoou rapaziada Eu mano Se você... Se eu contar pra vocês Como é que eu tava 3 anos atrás Se o bagulho... Tava louco Tá ligado? Não que eu tava aí No bagulho errado mano Sempre fui assim mano Trampei Pra conquistar meus bagulhos mano Se eu era a casa dos meus pais Eu tinha acho que era 13 anos rapaziada Eu sou independente fi Eu pago minhas contas Eu moro na minha casa Eu tenho meus móveis Mano Me... Mano O pessoal fala... Fala demais rapaziada Entendeu? Muito buchicho mano Muito buchicho Fala que não sabe Depois fala que eu tô roubando Pabra que eu lancei um foguete Rapaziada mano Trabalha Trabalha Vai pra cima do problema Que o bagulho vem O bagulho vem Você tá querendo ver o foguete né mano Mano Vou falar uma coisa pra vocês Eu não vou falar Que eu nunca imaginaria Ter um foguete desse O que é que você imagina Esse melhor foguete mano Fala pra mim Rapaziada Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Eu não sabia que ia vir tão rápido assim Não sabia mesmo mano Mas cantou Tá na garagem E agora eu vou mostrar o foguete pra vocês mano Espero que vocês gostem do foguete E... Vai vir muito conteúdo com ela Já mandei uns grauzão Já quebrei seta Quebrei placa Não consegui gravar Porque eu tava... Mano Curtindo o bagulho mano Curtindo o bagulho Entendeu Mas eu vou lá mostrar o foguete pra vocês E mano Ativa o sininho Se inscreve no canal Deixa o like Mano Se bater Se esse vídeo bater dois mil likes Dois mil likes Independente de quantas horas Se bater em horas Eu solto já o vídeo do motovlog também em cima Entendeu Grave o motovlog chave com ela E é isso minha rapaziada Acompanha o vídeo Vou mostrar o bagulho pra vocês Uma coisa que eu falo pra você ó Nunca desista do seu sonho mano Nunca Quem diria eu mano Eu Mano Morei na Bahia Mocota A maioria da minha vida Tá ligado Nasci aqui Fiquei pouco tempo aqui Eu fui pra Bahia Mano Trampava lá na roça De servente Tá ligado De servente ajudante Mano O bagulho era louco Num solzão Mano Eu trabalhava a semana toda Pra ganhar oitenta reais Rapaziada Mano Eu tinha uma miczinha Tá ligado Meu sonho era até uma broz Mano Uma broz Aí do nada mano Eu vim morar aqui em CSP Aí eu lancei uma brozinha aqui Aí depois eu lancei a Xerrão Que era sonho demais Graças a Deus Ele me ajudou a conquistar E rapaziada Hoje eu lancei O canhão Acompanha o vídeo E mano Nunca desejo seu sonho Mais uma vez É possível Só basta ter fé E fazer o certo Faz o certo Que ele vai te abençoar Mano E aí nós Rapaziada Tamo junto Acompanha o vídeo Eu espero que você goste da moto E é nóis E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, rapaziada. Vídeo de motovlog aí, ó. No próximo vídeo, firmeza. E, mano, feliz demais, mano. Feliz demais. Deixa o like aí, ó. Se inscreve. Entendeu? Que agora vai ter só o vídeo pesado, fio. Você tá doido. Mano, vou mandar um de lado porque a rua tá molhada. Vamos mandar um de segura. Segura. Minha família, é isso. Obrigado, meu Deus. Mano, é uma coisa que eu falo pra vocês. Nunca desista dos seus sonhos, certo? Sonho é possível, sim, mano. Sim. Ele é possível. Mano, e é nós. Tamo junto. Tchau, tchau.